Sobre o caso das americanas, assim, eu não ia falar, a gente tava evitando, porque eu não gosto de me meter em assuntos que eu não manjo, mas agora entendi, aquilo foi uma fraude, foi um golpe, um golpe, um erro de contabilidade, você atrapalhou, e é um golpe tocado pelo homem mais rico do Brasil, que financia, vamos falar aqui, Sr. Lehmann, que financia as iniciativas de nova política, importando porcaria, toda essa agenda woke, você traz isso pro Brasil, e aí fica pagando de bonitão, agenda SG, olha só a minha governança, sua governança deu em 20 bi de fraude ali, e é outra coisa, ele não quer tirar do bolso e pagar, quer dizer, tem 150 bi, e não tira 20 bi do bolso, e os minoritários, você sabe quem vai quebrar? Não é ele, ele não vai quebrar, ele vai empurrar, já vai meter uma RJ, que é uma recuperação judicial, são milhares de fornecedores, em pequenas empresas brasileiras, que estão tomando calote agora, bancos grandes, instituições grandes, vão se segurar, agora e as pequenas empresas, quem é que vai pagar? Você vai pagar? Aí não, mas não, mas pra botar dinheiro em campanha, ele não sei o que, esse cara, eu tô falando, esse cara não vai conseguir voltar pra política, o dano que esse cara tá tendo, é já internacional. O dano do Jorge Paulo? É, a imagem dele de herói, recuperador, mito. Ah, eu acho que ele volta. Ó, o pessoal tá... Eu acho que ele vai ficar...